No Piauí, a maioria dos assaltos a agências bancárias ocorrem no interior do estado. A fragilidade dos prédios e um baixo efetivo policial facilitam a ação das quadrilhas. Os assaltantes explodem os caixas eletrônicos e fazem clientes e funcionários reféns. Dois gerentes já foram assassinados no estado, em Miguel Alves e Lusilândia. Um problema mapeado em mais uma pesquisa nacional sobre segurança nos bancos. A sétima pesquisa nacional de ataques a bancos foi realizada por três instituições nacionais ligadas ao sistema financeiro do país, como a CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Financeiro. De acordo com a pesquisa, nos primeiros seis meses de 2014, foram 1.693 ataques a agências bancárias, uma média de nove casos por dia, um crescimento médio de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No Piauí, o aumento foi bem acima da média nacional. Passou de 25 casos em 2013 para 31 em 2014, o que corresponde a 24% de aumento. Um comparativo feito nos últimos três anos mostrou que o estado saltou dez posições. Passou do 23º para o 13º no ranking nacional da violência nos bancos. Alguns empregados hoje se sentem desconfortavelmente para trabalhar nessas agências, preocupados, pedindo transferência. E hoje qualquer bancário fica apreensível ao trabalhar numa agência do interior, do norte ou do sul. O Piauí foi o pioneiro no país na aprovação da lei da segurança bancária, que determina que todos os bancos tenham um aparato de segurança com vidros blindados, biombos e portas giratórias. Nós temos a consciência de que muito poderá ser feito para melhorar a sensação de segurança nas cidades do Piauí, onde tem agências bancárias. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?